Shima, 2017 foi um ano que você não correu, você já estava há um tempo sem correr, mas você aceitou o desafio de ser juiz da Superdíche Brasil junto conosco. Sim. O que você achou dessa experiência? Ah, na verdade, sincera opinião, nunca gostei muito de ser juiz, mas era um meio mais próximo de estar perto do que eu gosto, entendeu? Mas é complicado ser juiz, mas foi uma experiência legal. Você acha que é complicado ser juiz porque você é amigo de todos os pilotos? Não, isso não tem nada a ver de ser amigo ou inimigo, isso aí não julga nada, entendeu? Não, amigo que eu quero dizer é que você está no meio dele e de repente está tendo que julgar. O que te incomoda ser juiz? Meu, é muito complicado o que ser juiz? O problema é assim, nessa época a gente não tinha replay, não tinha nada, é muito difícil de julgar, às vezes um piloto vem muito longe do outro e, meu, você não tem tipo um olho para cada, entendeu? E acaba às vezes, talvez a gente julgando errado ou algo assim, na verdade você tinha que julgar quem errava mais, né? Quem errava menos. Quem errava menos. Então, meu, é ruim de julgar, entendeu? Dessa parte que eu achava bem chato, assim, porque se todo mundo anda igualzinho e tal, assim, é bem mais fácil de julgar, entendeu? E naquela época a gente não tinha replay e tal, às vezes a gente ficava na dúvida, era eu e o Tiaguinho, né? E a gente ficava na dúvida e tal, mas acho que não tivemos muitas reclamações não. Não, muito pelo contrário. A gente tinha um elogio. Não, a galera sempre respeitou muito, pelo menos, a gente sempre tentou fazer o melhor, né? Mas foi legal, foi uma experiência boa. Foi o meio de você estar no meio da galera. Sim, sim. Foi o meio de você estar no meio da galera, né? Rever todo mundo, trocar uma ideia, bater um papo. Foi legal. Você falou que você não se sente muito à vontade, né? Julgando a galera e tal, mas foi um trabalho que eu acho que foi feito com bastante dedicação da sua parte, pelo menos porque eu, sendo Super Drift Brasil, não tive problema algum e também não tive reclamação. Então, acho que foi muito produtivo, mesmo você se julgando assim, falando, ah, eu não gosto, não sei se de repente fiz um bom trabalho, de repente eu não consegui olhar os caras ao mesmo tempo, mas, cara, você fez isso com excelência, sim. Com certeza, a gente fez o melhor. Como eu sou um piloto, a gente quer estar pilotando ali, não quer estar julgando. Não sei o que é isso. Mas, assim, a gente fez a melhor forma e foi legal. Em 2017, tu jogou no Rio de Janeiro com o Ryan. Verdade, foi. E já foi um puta respaldo, assim. Sim. O que que tu achou dessa etapa de 2017 com o Ryan? Meu, é... Como a gente vinha jogando de uma forma, né? A gente não estava naquela fase ainda, tipo, vamos fazer igual o Fórmula Drift, 100% e tal. Aí, meu, foi um aprendizado, né? Óbvio, né? Que eu sou meio... Na época do Japão e tal, aí a galera ficava e reclamava. Mas foi legal, assim. A gente aprendeu bastante coisa. Fico feliz, cara. Eu fico feliz porque é aquilo que eu te falei. Pra mim, por mais que nós precisávamos melhorar, a gente vinha numa constante evolução, sabe? Todos. Tudo pra gente era muito novo. A gente tá sempre aprendendo. É claro, pra certeza. É. Então, pra mim era muito satisfatório o que você entregava pra gente. De verdade. Tchau, 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 tchau.